Acham que isso é coincidência? Reddington falar sobre o juiz e eu sou o próximo da lista desse lunático? Temos que levar isso a sério. Não, não temos. O promotor desse caso é Tom Connelly. As nossas reputações já são suficientes. Rifkin admitiu a traição. Não estamos dizendo que ele é inocente, mas se você ou o Connelly estiver em perigo... O que exatamente esse tal juiz acha que deixamos passar? Ainda não sabemos. Estamos revendo o arquivo agora. Ótimo. Façam o que for preciso. Mas estou dizendo, Alan Ray Rifkin é culpado. E eu não vou perder o sono por vê-lo pagar o preço final pelos seus crimes. Senhor Rifkin, sou o agente Kim. Sou do FBI. Queria ficar de pé e aplaudir, mas... Alan, seja gentil. Desculpe, mas me disseram que o senhor Rifkin renunciou ao direito à representação. É verdade. Ele não pode mais fazer apelações. Então a senhora é? Ruth Kipling, da Amnistia Coletiva. A lei determina que todos os condenados à morte têm o direito a ter um conselheiro espiritual. Ok. Bom, deixa eu dizer que não estou aqui para reconsiderar seu caso. A decisão do tribunal é final. Como é que isso funciona, gente, Kim? Está achando que eu sou idiota? Não estou aqui para isso, senhor Rifkin, mas para ver se está com raiva. Raiva o bastante para querer vingança. Eu fiquei sabendo que fez um pedido de justiça para o juiz. Não, como eu disse, ele não pode mais fazer nenhuma apelação. Ele sabe do que estou falando. Desde quando o FBI acredita em mitos da prisão? É uma história. Ele não existe. Eu vou dizer o seguinte. Eu tenho o dever sagrado de lutar contra o mal que me colocou aqui. E quem o colocou aqui? Você liou o processo, sabe que ele confessou. Eu garanto. Não foi porque eu quis. Está dizendo que foi coagido. Eu estou dizendo que fui torturado. Aquele agente do FBI, Harold Cooper, me espancou sob ordens do procurador adjunto Thomas Connelly. É, estou aqui agora. O que temos sobre o caso Rifkin? Entendi, mas eu preciso saber que você e seus homens estarão prontos para pegar Connelly e Cooper se a execução acontecer como programada. Ok, tchau. A droga do FBI não consegue encontrar a própria bunda com o espelho e o GPS como conseguiram te encontrar. Eu não sei. Alguém deve estar falando. E com certeza não sou eu. Olha, Frank, acredito em você. Você é João, não Judas. Vem comigo. Está na hora da comida. Estou aqui. Estou aqui. Hastings, aquele que soltamos. Sabemos que falou com as autoridades. Ele não falou. A mente dele se perdeu há muito tempo. Minhas fontes dizem que ele está com a família e ainda não falou uma palavra. É só uma questão de tempo. Quanto à execução do Rifkin, estamos prontos para agir, mas... É, mas... O quê? Frank, Frank, olha pra mim. Você era inocente. Pessoas como essas te colocaram na cadeia. Tomaram 20 anos da sua vida. 30 anos da do meu pai. E se estiverem atrás de nós? Se nos encontrarem, tudo bem. Até lá, não vou parar o trabalho que estamos fazendo. Se o Rifkin morrer, fale para os outros continuarem com a sentença. Só porque você está do lado de fora agora não quer dizer que pode esquecer. Boa noite, mãe. Ok, então a pergunta é por que os juízes acham que o Rifkin é inocente? Montamos uma linha do tempo usando os arquivos que vocês encontraram no quarto do Frank Gordon e encontramos um problema. Depois que ele foi preso, Cooper o mandou de Bagram para a base da Força Aérea Andrews na Virgínia. De lá, o transporte de prisioneiros o levou para uma prisão provisória em Alexandria. A viagem deveria durar 30 minutos. No julgamento, o agente que supervisionou o transporte disse que eles chegaram na hora. Mas vejam isso. o registro do evento. A hora real que o agente chegou a Alexandria foi registrada. A viagem não levou meia hora. Levou duas horas e meia. Por que isso não foi apresentado no julgamento? Outro registro foi um que era compatível com a história dos 30 minutos. Um dos registros é falso. Temos que encontrar esse agente. Perguntar pessoalmente. William Monson! Serviços Gerais. Agente King, FBI. Estão investigando um caso está ligado a ele. O réu é Alan Ray Rifkin. Aqui não. As pessoas com quem trabalho não podem saber que estou envolvido. Eu estou ficando sem tempo, Sr. Monson. Alan Ray Rifkin está ficando sem tempo. Eu sei disso. Por que acha que falei com eles? Falou com eles? Eles quem? Com aquele grupo. O que luta contra a pena de morte, a anistia coletiva. O senhor e Cooper estavam em Andrews quando o Rifkin chegou. O senhor o levou? Levei. Eu estava lá. Mas Cooper e eu não éramos os únicos. O promotor, Tom Connolly, estava esperando na pista. Connolly? Estava lá? Estava. E muito nervoso. Disse que o caso do Rifkin foi passado para ele. Disse que não tinha o suficiente para condená-lo. Ele tinha grandes chances e não destruiria a carreira perdendo um caso tão importante. O senhor ouviu isso. Disse que precisava de uma confissão. Falou para Cooper pegá-lo, levá-lo para um dos hangares e não deixá-lo sair até que admitisse. Sr. Monson, o agente Cooper fisicamente coagiu o Rifkin. Se ele coagiu, vocês federais são demais. Ele o agrediu. É. Apaguei o registro, fiz a linha do tempo fazer sentido, o Rifkin foi tratado na cela que ele fez na enfermaria para evitar qualquer registro. Todos disseram que ele estava traindo o nosso país, mas agora, se ele vai mesmo morrer... Tom. Harold? O que está fazendo aqui? Procurando você, Tom. Temos um problema com o Rifkin. Temos que resolvê-lo. Temos que conversar sobre o Rifkin. Já disse tudo que tinha a dizer sobre o assunto. Senhor, eu preciso saber ver se houve o que está acontecendo. Agente Keen, esse é o procurador Tom Connolly. Harold estava me dizendo que você é uma ótima gente. Não larga o osso mesmo. Nós podemos conversar em particular? Se o negócio é o caso do Rifkin, o tribunal já tomou a decisão. Agente Keen, o que tiver que dizer, pode dizer aqui. Eu preciso saber o que aconteceu no aeroporto depois que chegou com o Rifkin. Ele foi transferido para uma prisão provisória como documentado. O senhor o agrediu para ele confessar. Quem te contou isso? O registro de transporte foi adulterado. O verdadeiro mostra quanto tempo o Rifkin ficou no aeroporto. Tem um espaço de duas horas. Onde conseguiu isso? E importa? Não vamos fazer joguinhos. Você claramente tem uma teoria. Vamos ouvir. Eu não tenho uma teoria. Eu tenho uma testemunha que diz que ouviu o senhor mandando o senhor arrancar uma confissão de Rifkin. Ele viu o acontecendo. Não forcei o homem inocente a confessar. Havia testemunhas e relatos em primeira mão. O senhor o agrediu. Sim. Sim.